Eu subo hoje nessa tribuna para prestar minhas considerações ao genocídio armênio ocorrido em 1915. Um evento compreendido por muitos, porém, infelizmente, reconhecido por poucos, como o primeiro genocídio do século XX. A luta pelo reconhecimento do genocídio é um tema presente, permanentemente na comunidade armênia internacional. Digo internacional, pois a grande maioria dos armênios do mundo hoje vive fora da Armênia. No Brasil, imigrantes armênios chegaram entre 1920 e 1930. Portanto, admiro a persistência desses brasileiros e brasileiras em continuar lutando para que o genocídio armênio seja reconhecido e, finalmente, saia do vale das sombras. A minha intenção aqui, mesmo que de forma modesta, é contribuir com essas manifestações de solidariedade a um povo que também contribuiu com a formação da nação que somos hoje. Afinal, o nosso país tem mais de 40 mil brasileiros e brasileiras de origem armênia. E mesmo não sendo de descendência armênia, arrisco dizer que os eventos de 1915 permanecem nos seus pensamentos como uma ferida ainda não cicatrizada que vem passando de geração para geração. Essa complexa e triste trajetória, que soma-se ao início da Primeira Guerra Mundial, é marcada pela morte de mais de um milhão e meio de homens, mulheres, crianças e idosos armênios pelo Império Turco Otomano em 1915. Após 100 anos, o genocídio armênio ainda permanece vivo. Isso porque sucessivos governos da Turquia se recusam a reconhecer que, de fato, o que houve em 1915 foi um genocídio. De acordo com líderes turcos, tais mortes foram consequências de uma guerra civil e não resultado de um plano institucionalmente sistematizado. De fato, a história mostra que o tema é complexo. Essa semana, lendo sobre os relatos de pessoas que estiveram presentes na região, encontrei a história curiosa de um venezuelano que lutou no exército otomano naquele período. Em seus testemunhos registrados no livro Quatro Anos Sob a Meia Lua, Rafael Mendes diz Apesar do tiroteio que varria as ruas, eu consegui finalmente abordar o Al-Qaeda, que comandava a ogia, para ordenar o fim imediato das matanças, quando esse, para minha surpresa, disse que ele só estava obedecendo a uma ordem por escrito do governador-geral da província de exterminar todos os homens armênios acima de 12 anos de idade. Atualmente, na Turquia, nem todos defendem a versão do governo turco. Muitos lutam pela causa armênia. Aliás, casos de perseguição contra ativistas intelectuais são de conhecimento público. O escritor Orhan Pamuk, por exemplo, que reconheceu em público o genocídio armênio, foi solicitado a se retratar por insultar a Turquia. Há alguns dias, esse grande homem, o Papa Francisco, reconheceu publicamente o genocídio armênio, sugerindo que a humanidade parece incapaz de pôr fim ao derramamento de sangue inocente. Segundo a sua santidade, parece que a família humana tem se recusado a aprender com seus erros causados pela lei do terror, de modo que hoje também há aqueles que tentam eliminar os outros com a ajuda de alguns e com o silêncio cúmplice de outros que simplesmente observam. Atitude essa que sofreu retaliações verbais firmes de Ankara. Um passo importante foi tomado no dia de ontem, quando o presidente da Alemanha, Gauck, reconheceu que o destino dos armênios se destaca como exemplar na história de extermínios em massa, limpeza étnica, deportações e, sim, genocídio que marcou o século XX de maneira tão terrível. Gauck ainda reconheceu que os alemães também tiveram responsabilidade e, em alguns casos, cumplicidade no genocídio armênio, já que a Alemanha foi aliada do Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. O governo brasileiro ainda não se pronunciou, está havendo uma mudança muito grande no mundo. Eu acho que o governo brasileiro tem que se pronunciar, assumir uma postura aqui e reconhecer esse genocídio. Mas esse foi o motivo dessa minha fala hoje aqui, porque a reflexão sobre o passado nos oferece subsídios para pensar sobre o futuro, sobre o projeto que queremos como cidadãos, como parlamentares e, por que não, como membro de uma comunidade mais ampla, que inclui pessoas de todo o mundo. Como disse há pouco, reconhecer eventos passados não muda a história, porém, certamente, contribui para a construção de um futuro mais fraterno, solidário e promissor.